Fala pessoal, estamos aqui andando por Berkeley, né? Ali atrás tem um grupo que está seguindo a gente de mentores e essa atmosfera aqui é maravilhosa, né? O campus é muito bonito, muito agradável. Cada prédio desse tem uma história centenária e ele traz muitos aspectos que as pessoas gostam de estudar, né? Em setembro a gente esteve aqui com duas psicólogas. No grupo agora nós temos dois psicólogos e eles atraem realmente uma atmosfera diferente e uma atmosfera de aprendizado, de busca. E é um pouco do que a gente tem aqui em Berkeley. Vou dar uma volta aqui para você ver que realmente é um ambiente diferente, um ambiente de aprendizado, de estudo. Fala a verdade, né? Você que está assistindo esse vídeo, você não passaria um período grande aqui da tua vida estudando, se preparando? Eu seguramente que sim, eu sou apaixonado por aprender, por estudar. Então, Berkeley traz essa atmosfera. E sempre que eu posso, eu gosto de compartilhar, porque às vezes um simples vídeo como esse é capaz de aflorar nas pessoas, a vontade de conhecer, de sair do seu país. E isso realmente pode mudar, né? Assim como mudou a minha vida, pode mudar a vida de muitas pessoas buscando realmente uma coisa diferente para si, buscando um outro momento na sua carreira, na sua jornada. E acho que Berkeley tem essa atmosfera, tem os ingredientes, na verdade a Califórnia tem os ingredientes necessários para você dar um up na tua carreira, no que você está buscando fazer da tua vida. Tá? Daqui a pouco eu volto, trago mais vídeos aí, mais detalhes dessa viagem maluca aí que a gente está fazendo. Até breve! Tchau!